Chegou aí a videoaula da música Cavalo Preto, que faz tempo que era pra mim gravar E hoje vou gravar ela com muita alegria, é uma música muito raiz Versão aí Tonico e Tinoco, tem várias versões, mas a Tonico e Tinoco tem um acordeon espetacular Que pelo que eu percebo, acho que foi o saudoso Robertinho, o acordeon que gravou essa sanfona Ela tá aqui no tom de Mi Maior e muito linda a música, é um rasqueado, muito bonito É mais ou menos isso aqui, vou voltar um pouquinho pro teclado aqui Que é mais ou menos assim Então às vezes ela tem uma pegada muito gostosa, que já nasce meio que Então vamos pro vídeo dessa música, no tom de Mi Maior E a mão direita primeiro então as notas Eu vou passar também o dedilhado do arpejo Que muita gente costuma fazer o arpejo meio que ao contrário, dificultando muito Quando você fizer ele Mais correto, você toca com muita facilidade e se torna muito prazeroso em tocar ela Então veja bem aqui, Mi, primeiras as notas Mi O Sol é sustenido Si, Mi E novamente o Sol sustenido aqui Aí volta pro Sol bemol Pega o Lá E uma frase aqui, uma cromática saindo do Lá Lá bemol Sol e Sol bemol Essa é a primeira frase, então as notas ficou Mi Sol sustenido Si, Mi Sol sustenido Vamos repetir Aí fechando, volta pro Fá sustenido e pega o Lá Nessa parte dos dedos ficaria Um, dois, três, um Um, dois, um Um, dois, um Um, dois, três, dois, quatro E aí utiliza todos eles Então ficaria Ele fecha no acordezinho de De Si Formado aqui pelo Si Sol bemol E Mi bemol Ficaria assim Aí a terça no Fá sustenido com Lá Mi e Lá bemol Finalizando no Si com Lá bemol Voltando pro Lá bemol com Mi O Fá sustenido com Lá Mi com Lá bemol Aliás, Fá sustenido com Lá É, tá correto Mi com Lá bemol Si, Lá bemol E fechando no Lá bemol com Mi Primeira parte Volta pra segunda parte Iniciando O arpejo aqui no acorde do Mi Formado pelo Mi Lá bemol Si E a terça no Ré bemol Com Mi Resposta no Si Com Mi bemol Aí Sol bemol e Mi bemol Mi bemol Si, Ré bemol Lá Lá bemol Si Volta pro Mi bemol Com Si Si e Lá bemol Lá, Sol bemol E Mi Mas tem uns Fraseadozinho aqui nessa parte O famoso trinado Pode substituir por a escala Depois do Sol bemol Com Mi bemol E o Si Com Mi bemol Eu pego uma escala de Si Ré bemol Si, Lá E Lá bemol Mas, portanto, rápido Mas ela simples Ela já fica muito bacana Sem essas frases aqui Ela toda Entrinada Também fica muito bacana Então tá aí o vídeo Dessa música muito linda E mais um Agora vamos pro baixo Então o baixo Que é em Rasqueado no tom de Mi Que vocês já tocam Rasqueado Já estão conhecendo Quem ainda não parou Lá pra pegar São várias maneiras De tocar o Rasqueado E eu aconselho Essa que não mistura muito Mas tem também Outra que é feita Tem que ter a divisão Dos cinco Muitos tocam assim Fechando no acorde Eu não aconselho muito O acorde Que eu acho que carrega muito Por isso prefiro Finalizar No baixo alternado Que ficaria Com a sétima Também finalizando No alternado Se eu não usar E usar o baixo Aqui no auxiliar Vou finalizar nele Fica melhor do que Finalizando então Eu tiro Do acorde E jogo pro baixo Alternado Ou no baixo auxiliar Que eu acho mais Mais interessante Mas aí você Muita gente também toca Com um baixo solo Assim Se for só acorde E violão Não vai ter problema nenhum Mas se você estiver tocando Com um grupo Com uma banda Ou coisa parecida O contra baixo acústico Vai chocar aqui Então não é muito interessante Fica bonito Só pra um acorde Que ficaria legal Assim Então tá aí o recado Você pode utilizar Esses baixos Que eu passei Mas aconselho ainda Tirar do acorde E jogar pro baixo O baixo alternado Ou auxiliar E se fizer isso aqui Só com gaita e violão Vai ficar bonito Não vai ter problema E é isso Não vai ter problema Não vai ter problema Não vai ter problema